Oi pessoal, tem certas coisas que poderiam ser evitadas, mas não são. Recentemente virou notícia que o ministro da educação compartilhou uma mensagem que chamava o presidente Jair Bolsonaro de traidor. Aí deu ruim, né? Lógico que não demorou para que o ministro se pronunciasse. Ele apagou a publicação e esclareceu, abre aspas, estou em viagem em um navio com internet intermitente, dei RT sem querer em um post, evidentemente que foi um erro, fecha aspas. A mensagem compartilhada pelo ministro da educação havia sido publicada pelo youtuber Nando Moura, abre aspas, Bolsonaro, ao sancionar a emenda do Freixo, traiu não só o ministro Sérgio Moro, mas todo o povo brasileiro, fecha aspas. Tweet se referia à aprovação do pacote anticrime sem veto à proposta do juiz de garantias. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Transcrição e Legendas Pedro Negri